Galera, beleza? Chapinha trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, galera. E hoje, galera, a gente vai tá aí deixando uma S10 suspensão a ar, tá ligado? Puta merda, já tá me incomodando já, mano. Vamos ver quem que é aqui. Opa, tudo bom? Ah, sim, não. Já tô com ela já, mano. Então, só queria fazer aquele projetinho nela mesmo, né? Ah, beleza, então, mano. Mais tarde, eu já passo a entregar pra você, já, beleza? Eu tô indo com a oficina já com ela, já. Daí, mais tarde, eu... Levo ela aí pra você, beleza? Até mais, mano, até mais. E aí, galera, hoje o projetinho vai ser monstro nessa S10, hein? Vamos lá, né? Cara, quer mudar muita coisa aqui, mano, né? Quer tirar esse som. Trocar essas rodas aí. Vamos ver, né? Que a gente não pode fazer, né? Tomara que eu já tenha na minha oficina tudo isso. É isso aí, né, mano? Chegando aqui na minha oficina, não sei se vai subir, né, mano? Porque não é na zero zero, essa aqui não é fixa, né, mano? Vou até subir de ré já, mano. Porque eu sei que... É, acho que deu ruim. Agarrou ali, mano. Agarrou aqui, mano. Agora ferrou tudo. Vamos dar uma rézinha aqui de leves. Tá descendo aqui da caminhonete aqui pra me explicar pra vocês o que nós vamos fazer hoje nela. Então, mano, primeiramente a gente vai... Trocar essas rodas. Tirar esse som aqui, né, mano? Dei uma arranhadinha aqui, né, mano? Mas esse daqui é de menos. Esse daqui depois a gente ir na plotar e sair. Daí vamos... Trocar esse som. Colocar o cilindro de suspensão a ar, né? Que ele quer mudar pra suspensão a ar. E plotar ela, mano. Eu acho que vai ficar top, né, mano? Porque... Ela já é bonita, já, né, mano? Vamos deixar ela mais bonita ainda, mano. Vai dar um... Um trabalhinho. Daí... Já já eu volto com vocês aí, beleza, mano? Então, galera. Já finalizamos já o projeto da nossa... Da nossa S10 pro cliente, né? Vamos ver aqui, né? Como que ela ficou agora, né, mano? Aí, ó. Plotamos a bichona de azul, tá ligado? Ficou bonita demais. Daí colocamos... Ele mandou tirar aquele som dela, né, mano? Aquele somzão goiano lá. Daí coloquei um somzinho mais simples, né? Mandou escara preto, uma quadra de corneta, o cilindro da suspensão a ar, né? Que agora ela não é mais fixa. Budei ela pra suspensão a ar. Coloquei a própria roda da S10 mesmo. É isso aí, galera. Ficou bonita demais. Instalei a lona também, né, que ele pediu. Daí, mano. Vamos dar um rolezinho com ela agora e... Daí ir lá entregar pro cliente, né, mano? Espero que ele curta bastante o projetinho que a gente fez na S10 dele, né, mano? É isso aí, mano. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui a suspensão ar, tá ligado? Olha, se liga. Suspensão ar funcionando, bonitinho, né, mano? Ó. Espero que ele goste, né, mano? Não sei se esse som ficou bonito, mano. A gente vai ter que... Dar uma testadinha aqui, né, mano, pra nós ver. Se eu não dar uma saída aqui pra fora aqui da minha oficina, daí a gente já vê já se ela ficou bonita, né, mano? Tá pegando um pouco, né, mano? Porque ficou muito baixinha, né, mano? Lá no sol ela já ficou mais bonita, né, mano? Vamos estar ligando o somzinho aqui, né, mano? Pra nós ver como que ficou, mano. Ah, um somzinho simples, tá ligado? Não é aquele som, nossa, que somzão top, né, mano? Mas, tipo... É um som aí que eu acho que ele vai curtir melhor do que ele curte antes, mano. Vamos estar ligando aqui, mano, pelo celular. O som, eu espero que ele curta bastante mesmo, mano. Vamos ver aqui se vai fazer um barulhinho bom. Caraca, mano. Mano, mano, ficou muito chave, mano, esse som. E eu curti demais. É isso aí, mano. Agora vamos dar um rolêzinho com ela, tá ligado? E espero que... Que o cliente curta, né, mano? Vamos lá. Ah, eu acho que foi curtir o som, né, mano? Por causa que... Vamos aproveitar, né, mano? O rolêzinho. E levar pro cliente daí essa belezura. Ficou bonita pra caramba. Ficou bonitinho demais, mano. Ficou bonitinho demais, com um somzinho bacana. É isso aí, mano. Vamos ir levar pro cliente ali, mano. Espero que ele curta bastante, né, mano. Acesse ele agora. É isso aí, mano. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Estamos chegando aqui já na casa do cliente, tá ligado? Esperamos que ele goste, né, mano? Dessa belezura. Agora eu só não lembro que casa aqui é, mano. Se é essa é marrom, se é aquela branca, velho. Ah, essa aqui não é... Acho que é essa aqui, mano. Deixa eu ver. Não, acho que também não é essa aqui, mano. Ah, já achei que eu ia mandar essa aqui, ó. Não tá entrando aqui, né, mano? Na casa do cliente, né, mano? Esperamos que não agarrem. Aê! É, mano. Olha só que coisa linda que ficou, mano. Cara, não tem explicação porque ficou uma caminhonete louca, né, mano? Ficou bonita demais. Vamos dar mais uma testadinha no som, mano. Vou botar outra música aqui no meu celular aqui. Vou procurar aqui rapidinho. No meu celular aqui uma música. Já já eu dou mais um play na música aí pra nós... Tá ouvindo aí, beleza? Aê, mano. Já achei a música aqui no meu celular aqui. Tava procurando, tá ligado? Vamos botar a música aqui pra nós dar mais uma... Ouvidinha, né, mano? Chave demais, mano. Chave demais. Caraca, mano. Ficou monstra, mano. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, tá ligado? Espero que vocês deixem aquele joinha, tá ligado? Vai fortalecer demais. Espero aí que vocês tenham gostado mesmo. Então é isso aí, galera. Deixa eu ter um gostei aí. Que vai ajudar bastante aí eu trazer mais vídeo pra vocês, tá ligado? É isso aí, mano. Sem mais enrolação, é isso aí. Valeu, mano. Meu Instagram tá aqui na descrição também. Dá uma passadinha lá, mano. Que tô postando bastante foto dos meus mods lá, mano. Espero que vocês curtam também. Me segue lá. Se inscreve aqui no canal, mano. Vai fortalecer demais, mano. E também agradecer... Todo mundo aí da DPS, mano. Que me ajuda todo dia aí, mano. Tá ligado? Que... Que eles que... Praticamente... Falaram pra mim fazer o canal, tá ligado? Pra mim mostrar meus mods pra vocês, mano. Então o link deles também tá aqui na descrição, mano. Vai lá. Se inscreva também. É isso aí, mano. Valeu, falou e é nóis, mano.